É hora de Dica Feminíssima por aqui. Quando a gente fala em Dica Feminíssima, a gente fala em Alfredo Comércio de Carnes. Alfredo está comigo desde o início da pandemia e está começando o ano comigo de novo. E eu tenho o maior prazer de ter essa empresa tão consolidada aqui no Rio Grande do Sul. Está há mais de 60 anos no mercado e com um produto de tanta qualidade. Alfredo não sai da minha mesa, porque tem os melhores cortes e ainda, para nós consumidores finais, tem preço de distribuidor. Tem coisa melhor? Não tem. Então a minha dica de hoje é para você, que está indo para o litoral, passar na loja da Alfredo ou pedir um delivery para levar já a sua carne daqui. Com certeza você vai estar levando o melhor produto pelo menor preço para aquele churrasquinho de final de semana. E para você que vai ficar aqui na cidade, nada melhor do que uma boa refeição, não é? E a Alfredo garante isso para nós. A Alfredo tem uma loja, uma boutique de carnes, na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo, e também entrega através do sistema de delivery. A Alfredo tem estacionamento na frente, é muito fácil de chegar, e lá além das carnes você encontra tudo para o seu churrasco.